Boa tarde, me chamo Paulo Henrique Silva Bezerra, sou bolsista, PIBIC e voluntário, sendo orientado pelo professor doutor Marcos Vinícius de Avelva Sega, realizando a pesquisa Topografia do Poder, a visão de Tundalo e seus usos políticos na Idade Média Central. Bom, entrando na pesquisa, irei falar um pouco agora sobre a introdução do nosso projeto, onde é falado que, em um contexto de crise e contestação global dos paradigmas tradicionais da representação política e da democracia liberal, necessita-se reconsiderar as questões da legitimidade do poder político, dos critérios, implicações e limites da legalidade na política e investigar sua sociogênese histórica, concebendo-se a reflexão historiográfica como um exercício hermenêutico presente-passado-presente, que justifica sua implacentível função social a partir da produção de um ou diversos elementos de interpretação da realidade social e do presente, como a interseção de temporalidades onde devemos retornar à baixa Idade Média. No contexto medieval, estas primeiras linhas de um futuro campo desencantado da política dão-se sob a egide da hierografania, que caracteriza as formações sociais da cristandade latina. Em seus termos, que se desenha dialeticamente, a disputa secular entre o regno, o reino, e o sacerdócio, ou seja, a questão do império e do papado, vale assinalar a pugna de longa duração entre a igreja e seu projeto de teocracia pontifícia e o império, com seu projeto cristológico, heterócrito e muito influenciado por elementos de um fundo mítico romano-germânico-célcico. Neste lastro, assume grande relevância as representações sobre o poder, a topografia do sagrado, ou seja, a definição normativa e disciplinadora dos espaços do além cristão, do qual o testemunho centro medieval, mais difundido e capilar, não foi outro, senão um relato de viagem ao além conhecido como Visão de Túndalo. Que, no caso, é o corpo documental que foi analisado no projeto. Dentro das questões-problemas, é compreender a inserção das narrativas e versões da visão de Túndalo nas disputas seculares entre regno e sacerdócio na Idade Média Central, compreender as apropriações tensionadas entre o clero e a nobreza feudal da visão de Túndalo no contexto baixo, Idade Média, ou baixo e medieval, das pugnas entre gelfos e guibelinos nos territórios italianos do Sacro Império Romano, investigar e aferir o grau de penetração da topografia do sagrado desenhada na visão de Túndalo na corte imperial germânica, e compreender as repercussões da topografia do sagrado descrita na visão de Túndalo, no contexto de transposição feudal atlântica para a América portuguesa. A metodologia utilizada na nossa pesquisa foi uma abordagem metodológica na qual aquela própria há uma história da cultura e do imaginário. Recorremos por certo e em especial aos estudos sobre cultura escrita, moralidade e transmissão, apropriação ou partilha simbólica das práticas sociais de leitura e escrita. Pensamos que tal enfoque teórico-metodológico, justamente ao problematizar as tensões entre cultura e escrita, a literatura e a historicidade, poderá demonstrar que a ideia de uma sacramentalidade do mundo sistematiza os níveis culturais erudidos ou de alto repertório intermediário e popular oral, também dito folclórico. Por fim, a concepção marxiana de história como uma totalidade dialética em movimento, impelido por contradições e incongruências internas, o que aponta, de igual modo, para a concepção brodeliana de uma história total. Falando um pouco sobre o que se trata a visão de Túndalo, temos que a visão de Túndalo é um texto religioso de origem irlandesa, escrito em 1149 por um monge de autoria desconhecida. O texto se espalhou por toda a Europa nos séculos seguintes à sua criação. Há dois aspectos principais do contexto como complemento. Seus aspectos pedagógicos buscam extrair ensinamentos e lições do imaginário de seu período e aspectos históricos, refletindo os séculos de construção social e a questão da topografia do poder na Idade Média Central, no qual o poder político durante toda a Idade Média sofria com grandes estabilidades, principalmente focada na figura do Papa, representante de Deus na Terra, ou seja, o Divino, e a figura do Imperador, do Sacro Império Romano, que, ao mesmo tempo, também buscava uma legitimação da representação do poder divino, porque podemos ver que o Imperador também seria uma representação de Deus na Terra para governar os homens, o que intencionou diversos conflitos entre ambos. Partindo agora para as considerações finais, apontamos que esta pesquisa resulta na importância de trazer e demonstrar o imaginário popular e suas implicações na construção da sociedade, não apenas da época medieval, mas muito do que vivemos no presente. Podemos considerar uma grande relevância na escolha do tema, onde podemos ser lembrados da importância de debates que tenham como foco o avanço da democracia contra quais quer ameaças e retrocessos às conquistas alcançadas. Além de concebermos uma análise acerca do cenário político mundial, que vem se radicalizando cada vez mais, com atitudes reacionárias de grupos extremistas, nesta perspectiva, esta pesquisa pretende averiguar o papel do poder imperial, o impacto deste nas relações que se manteriam com a Igreja, haja vista a preponderância daquela em relação a esta, e na forma como se conduziram as relações de políticas e poder na visão deste autor. Eu queria agradecer e partindo agora, mostrando um pouco das referências, a fonte primária que foi a visão de Tundall, temos aqui a bibliografia, e é isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.